Humanamente, com o doutor Daniel Barros e Inês de Castro. Pensando sobre Mindfulness, Daniel, esse treino de atenção plena que virou moda até, a gente pode dizer, muita gente pratica nos últimos anos, ele tem sido útil para o equilíbrio no dia a dia. Mas muitas vezes dizem as pessoas que no momento de estresse, de crise, ele não funciona. Você pode explicar exatamente como é que se pratica o Mindfulness e por que ele pode nos ajudar? E por que essa prática tem que ser mesmo uma prática até para que nos momentos de crise ele seja efetivo? O Mindfulness é uma técnica de meditação e é interessante que quando a gente está lá reservando alguns minutos do dia, 10 minutos, 5 minutos que seja, de manhã, de noite, fazendo a meditação, né? A gente brinca que é treino. Ali é o treino. O jogo para valer é na hora que você está ali numa reunião com o chefe, é na hora que você sente que alguém na família ficou doente, na hora que os pensamentos tendem a descarrilhar numa espiral de ansiedade, né? De catastrofismo. Ah, meu Deus, como é que vai ser? E etc. A nossa imaginação é muito forte para ficar criando cenários negativos. E aí é que o Mindfulness entra em cena. Aí é o jogo para valer, né? Aí não é o treino. Porque aí você coloca em prática essa habilidade que você desenvolveu de desacelerar a sua mente. Como toda prática contemplativa e de meditação, é uma técnica para tentar desacelerar a mente, não deixar os pensamentos entrarem naquele turbilhão automático e recuperar um pouco esse controle, focando em uma coisa só, ou seja, na respiração, ou seja, em estímulos à sua volta, para conter a ansiedade que os próprios pensamentos trazem. Tem livros que ensinam isso, mas basicamente são todas técnicas que ajudam a gente a focar a nossa atenção em uma coisa, para que fazendo isso a gente não deixe o pensamento voar, né? E a nossa imaginação bater asas na direção da catástrofe. Porque muitas vezes a gente é levado no nosso pensamento, na nossa imaginação, para a catástrofe, que no fundo pode nem acontecer e na maioria das vezes nem acontece. Querendo participar com a gente aqui do Humanamente, pode escrever. humanamente.com.br